O Samba O Samba O Samba Feito só pra mim Não posso mais Ai que saudade do Brasil Ai que vontade que eu tenho de voltar Adeus América Essa terra é muito boa Mas não posso ficar O Samba O Samba Mandou me chamar O Samba O que é que tem Mandou me chamar Eu digo adeus Boogie, 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 boogie Sou vingue também Chega de rox, fox, trots E pinotes que tu não me convém Eu vou voltar pra currícula Bater na barriga Tocar tamborim Chega de lights, high rights Se faz good nights Isso não está watch pra mim Tocar tamporim Tocar tamporim Tocar tamporim Tocar tav princi Tuba, 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 tuba. Tuba, 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 tuba. Diga dessa buggy, 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 buggy is showing at the mate. Chega de hocks, fox thoughts, e pinoffs, isso não me convém. Eu vou voltar pra curica, bater na barrica, tocar tamborim. Seriously, show our delights, our rights to fight tonight Yes, you know, Zaman's from me prove, and it will beasi-statement And it will be smoother, but again You can't punto my beat you saw from me And it willион and it to you and it will Quero só mais feio, só pra mim Não ponha a mão, meu violão Não ponha a mão, meu violão Não ponha a mão, meu violão